Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, o Zuzu Blogueirinho, o Samidano, nosso cientista, o homem que acertou o pico, o homem que acertou o pico, o Mandetta, o pico do Mandetta não chegou ainda, temos aqui também o nosso querido Gordão, que vai estar se apresentando em Florianópolis, ao primeiro show pós-Covid do Morgadão, dia 17 e 18 de julho. Está lá, é só entrar no Floripa Comedy Club, que você tem todas as informações para cobrar seu ingresso. Que responsabilidade. E já tem ingresso já sendo vendido, já. Como é a disposição da... É, eram 120, serão 60 lugares, então faremos duas sessões e parece que serão quatro, viu? Por conta disso aí, como a gente sempre faz lá, sempre é bem bacana, então vamos fazer talvez aí quatro sessões ao invés de duas, porque a procura está grande. de Floripa Comedy Club, você de Florianópolis, dia 17 e 18 de julho. Está confirmado. Tem que ter muita coragem. Tem que ser. Não, mas lá está bacana, está legal, está progressinho. Não, não, o povo está tranquilo, olha, nunca vi tanta tranquilidade, assim, né? Nunca vi tanta tranquilidade para assistir show. Sim, o pessoal quer sair de casa. Na semana seguinte tem Pink Floyd. O que que eu queria que voltasse na vida? Isso. Seria a indústria, o comerço, o show. Tem que ter o sistema de segurança, o morgadão lá, é sucesso. O cara tem que ir. O morgadão tem família lá e aqui. Tem que ter esse presente. Você vai fazer o Bolsonaro lá ou pulou do cavalo? Não, não, a gente faz o Bolsonaro. Vai fazer o Bolsonaro com ou sem máscara? Sem máscara. Não, o talk show não, é o show solo de stand-up mesmo. Aí sim, é breve. Muito bem. Vamos falar com o Constantino ou não? Vamos, claro. Rodrigo Constantino, diretamente. Difícil. O que que você está rindo? O professor já está puto. É difícil, né? Toda vez tem que encarar esse sujeito aí. Pelo menos ele está emagrecendo, né? Deve ser de tanta falta de massa cognitiva. Voltei para a academia. Onde? Está no espinho. Você sabe que saiu na China lá, no Japão, saiu que os maiores centros de contaminação são karaokê, bares e academia. Eita. Você tome cuidado aí. Cuidado com o supino aí, Constantino. Isso que na Flórida os números, os casos aumentaram muito, né, Constantino? Sim, é verdade, é verdade. Mas o pessoal está voltando à normalidade aqui. Ninguém aguentava mais. E, na verdade, quando você pega em termos relativos, foi pouca fatalidade, né? Acho que 3 mil mortos para uma população de 22 milhões de habitantes é pouquinho. 0,01. E a academia tem mais funcionário hoje do que gente lá malhando. Mas você já voltou e está normal a academia? Está vazia, né? Acho que tem muita gente com medo. Ainda bem. Conto com medo dos outros. Exatamente, exatamente. Qual é o assunto? Eu tenho alguns assuntos que eu tenho muitas dúvidas e o Constantino sabe de política. Tem um negócio que fizeram uma charge do Bolsonaro, acho que foi no Blá, Constantino. E aí parece que estão processando. Eu queria saber o que aconteceu e também a opinião dele, do Constantino, sobre isso. Porque também fizeram isso, já a Dilma uma vez fizeram uma tocha na cara dela, que deu problema, o PT entrou. Eu, particularmente, sou contra, agir contra as charges, mas eu não sei muita coisa. Eu sou a favor da liberdade de expressão, inclusive com direito de ofensa. Claro, calúnia, difamação, essas coisas que o Código Penal já prevê. E você vai responder na Justiça. Mas eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso de liberdade e não de controle. Mas o que aconteceu aí, né? Foi uma resposta até porque resgataram aquele entulho autoritário, que é a Lei de Segurança Nacional, para irem atrás aí da Sara Winter e tudo mais, né? E aí o André Mendonça, ministro da Justiça, usou essa prerrogativa porque está lá. O critério que eles usaram, o artigo, é de difamar e tudo ministros do Supremo, presidentes da República. Então estão agindo na mesma moeda. Vem cá, você não pode fazer meme com o ministro do STF, mas pode associar o presidente da República ao nazismo. Então é mais ou menos isso. Agora, eu acho interessante, Ossami, a disputa na guerra política que existe aí, que a direita finalmente está aprendendo a judicializar também a questão. Porque a turma sempre foi chamada de nazista, fascista, de forma muito banal e irresponsável e nunca reagiu, até por acreditar mais na liberdade do que a esquerda. E agora estão entrando na Justiça. Veja que o empresário aí, o dono da loja Zavan, o Luciano Hang, venceu em primeira instância um processo de danos morais contra o Gregório do Vivier. Eu dei em primeira mão essa notícia. Então, isso aí o pessoal está começando a reagir na mesma moeda. Porque o ódio do bem no Brasil, a turma da esquerda, sempre teve um salvo conduto para chamar do que quiser, para falar que quer esfregar o rosto do presidente num asfalto quente. E tudo isso é bonitinho, é fofo. Porque é o ódio do bem, porque a esquerda tem o monopólio das virtudes. Enquanto que na direita nunca aceitaram nada parecido. Então, é uma espécie de tentativa de nivelar o jogo. Mas o poder mesmo ainda está na mão do pessoal de lá. Basta ver as operações aí hoje, que mais uma vez foram à casa de bolsonaristas, inclusive de um deputado que goza de imunidade parlamentar. Pegaram o telefone dele, não tem nenhuma acusação de crime, é um inquérito sigiloso, essas coisas todas aí que estão fazendo o Brasil parecer uma republiqueta mesmo, um Estado policialesco. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, Constantino. Aliás, nessa linha que o senhor falou, é muito difícil para mim fazer uma pergunta para o senhor, porque eu sei muito mais do que você. Mas vamos lá, Itália. O senhor nasceu dia 4 de julho, né? O ano e o dia em que o Nobel da Economia foi o Milton Friedman, que você não deve ter lido com certeza, né? Mas a pergunta é a seguinte, a questão do STF todo, essa busca do STF, busca e apreensão, mais uma vez, todos os deputados desse louco, totalmente inepto desse presidente Itália. Eu queria saber se você tem alguma... Se a gente, nós estamos ensaiando por uma ditadura vinda do STF Itália, como aconteceu na Venezuela, que você com certeza não lembra. Pois é, professor, é curioso. Até que eu falei de uso, talvez, muito trivial e banal da palavra nazista, e aí, logo depois, o senhor veio fazer uma pergunta, né, professor? Sim, não, senhor. Não, senhor. Na verdade, isso sim remete a Estado policialesco. A deputada Janaína Pascoal está cobrando uma transparência maior em relação a esse inquérito, e acho que isso tem que ser uma cobrança de toda pessoa decente nesse país hoje. Nós não podemos fazer vista grossa porque os alvos da operação são pessoas que a gente não gosta ou de quem a gente não concorda e tudo mais. Não é assim que funciona. A gente tem que ter base em princípios. É mais uma operação que bate na casa dos mesmos nomes, alguns repetidos, como o caso do Alain dos Santos, do Terça Livre, que, mal ou bem, goste ou não do trabalho que ele faz, ele é um jornalista. Vamos lembrar do duplo padrão? Quando o Glenn Greenwald, do Intercept, teve lá aquela história com os hackers e tudo, né, que as autoridades foram alvos e objeto roubado, enfim, tudo bem. Isso é uma outra discussão sobre ética jornalística. Mas o fato é que o STF se manifestou contra a apreensão dos seus materiais, seus equipamentos de trabalho, porque ele é um jornalista. Então, veja que a patota corporativista só sai em defesa dos seus, leias da turma de esquerda. E quando vem alguém que é de direita, associado ao Bolsonaro, aí tudo bem, pode fazer. E outra coisa, a segunda busca e apreensão em menos de um mês me leva a crer que não estão encontrando nada. Talvez devessem procurar melhor aí os memes embaixo da cama ou as hashtags dentro do armário, porque não estão encontrando objeto algum de crime. E continuam tentando o quê? Intimidar. Bateram na casa de uma moça hoje, nova inclusive, que tem acho que 3 mil seguidores, tem menos que você. Então, veja que isso aí é algo que está sim configurando uma espécie de perseguição ao bolsonarismo. O establishment está incomodado, está tenso, eu diria desesperado, né, e está reagindo ao que o bolsonarismo representa. Fica falando o tempo todo em golpe, golpe, golpe à democracia, e quem está desatento... Quem está indo em cana é os bolsonaristas. É, quem está desatento. É a Sarah Winter. Então, mas a Sarah Winter, ela é fraca, né? Ela é fraca. Ela é terrível. Ela é terrível. Agora, deixa aqui curioso. O site G1 da Globo chama ela de extremista. Tudo bem, eu não tenho nada contra, eu acho ela meio extremista. Ela veio aqui, é do fêmea, hein? Ficar com o peito de fora. É, quer aparecer. Ela quer virar candidata. Candidata, é isso aí. O que é o mais importante para as pessoas que estão atentas hoje em dia, na minha opinião, mostrarem com esse caso todo? Além do risco do abuso de poder arbitrário, né, do STF, é chamar atenção para o duplo padrão. Para o duplo padrão, inclusive da mídia, porque sempre deu um salvo conduto para a turma de esquerda. Veja que a Sarah Winter é extremista, tudo bem. Agora, Antifa, Black Block, MST, Guilherme Boulos, essa turma nunca é chamada de extremista. Para a imprensa não existe extrema-esquerda. Então, esse duplo padrão é que vem chamando a atenção. Mas deixa eu perguntar um negócio para você. Isso é um negócio que a gente já percebeu. A galera já... A galera está sacando como é que funciona o jogo. Agora eu pergunto para você o seguinte. O que a gente sabe é que, por exemplo, a canhota, ou vamos chamá-la de oposição, não vamos falar canhota, a oposição. A oposição, ela entra para o careca, o careca vai lá e chamega. O careca tem mais poder que um kizar. Sim. Porque o careca, sozinho, ele manda na galera. Ele vai lá e ele fala, isso aqui não, prefeito ali, não gostei disso. Prefeito, calma, calma. Não gostei disso, não gostei disso. Isso pode, isso não pode, manda prender. Isso aqui manda prender e tal. Ele tem poder mais que o kizar. Certo. Aí depois, o Bolsonaro, ele manda para o nosso querido Nhonho. O Nhonho pega, ah, Bolsonaro, põe lá na gaveta. Total. E a imprensa descendo o pau. Mas isso não é... Então, e a imprensa, pá, pá, os caras descendo a lei. Mas isso não é porque o governo do Bolsonaro é ruim? Não, é porque não querem deixar o governo governar. Veja, hoje o editorial da Folha pede a cabeça do ministro Weintraub e o chão... Vai cair. Vai cair. Vai cair. Eu acho. Vai cair. Eu até acho que vai cair. Mas vai cair pelos motivos errados e isso é preocupante. Você pode odiar a gestão do ministro. Isso é legítimo. Agora, ele está caindo pelos motivos errados. O Supremo estaria pedindo em sua cabeça, o que já é uma ingerência absurda e indevida, de um poder no outro, por questão de ego. A turma do centrão quer o controle da pasta porque é uma pasta bilionária. E a turma da esquerda quer manter o status quo, que é o aparelhamento e a doutrinação ideológica nas salas de aula. Então, ambos, todos esses grupos, querem derrubar o ministro Weintraub pelos motivos errados. Ninguém quer derrubá-lo pelo motivo certo, se fosse o caso. Mas a bola não está com o mito. O mito que tem que falar... Deixa que eu resolvo isso aqui. Deixa que eu mato. Resolveu, careca. Chega aqui e vamos sentar. Ele não consegue, Emílio. Ele não tem esse poder todo. Fraco. Então, ele é fraco. Não é mito. Ele é mais fraco do que muitos pensam. Ele traçou aquela linha divisória, aquele desabafo que ele falou na primeira operação policial aos bolsonaristas. Ele falou, acabou, porra. Quando você traça uma linha divisória, que nem o Obama fez com o Irã, é bom que você cumpra. Porque se você não conseguir cumprir, o pessoal fareja fraqueza. Os tubarões sentem cheiro de sangue no mar. E é isso que nós estamos vendo hoje. O STF está avançando, o careca tucano está com todo o poder na mão e ninguém tem nada para fazer. O presidente está calado. E avançaram dessa vez, inclusive, sobre a imunidade parlamentar de um deputado bolsonarista. E vai ficar por isso mesmo. Então, veja, quem manda nesse país é o establishment, não é o presidente. Consta, você tem agora uma concorrência maravilhosa. O que é concorrência? Sérgio Moro, colunista. É verdade. Sabe que é muito importante ter uma fonte e dar o furo. Ele está lá agora na competição com você. O que você acha de Sérgio Moro? Qual é a fonte dele? O que ele vai noticiar? E o que você acha? Ariel 10. O que você achou? Eu acho que o antagonista, que é do grupo Cruzoé, também perdeu a fonte que tinha no governo, pelo visto. E hoje ele está dizendo que não o queriam mais no governo. Acho que os motivos estão bem claros. E acho que esse fim, entre aspas, para ele é merecido, após tantas decepções e discursos tão pasteurizados, típicos de um isentão lacrador, que ele vem fazendo desde então. Agora, veja, eu não considero nem muita concorrência nesse aspecto, não. Eu estou na Jovem Pan, cá entre nós. Calma que tem lá o Dias, irmão. Ele está forte também. Tem muito colunista agora. Então, você acha que o Weintraub cai, né? Infelizmente, eu acho que... Será que ele vai em cana? Será que ele vai em cana? Se fizerem isso, é mais generável ainda, né? Acho que tem um risco aí, porque o Weintraub, com essa postura dele, aquele vídeo da reunião ministerial, que foi transformado em coisa pública por conta do Celso de Mello, o decano, porque era para consumo interno da reunião ministerial, aquilo ali mostrou o ministro o mais veemente na defesa das liberdades. Ele ficou caracterizado com isso, né? Então, ele criou uma base, até mesmo que desperta certo ciúme ali do Bolsonaro, talvez, né? Hoje em dia, no bolsonarismo. Se acabar numa prisão com base em pastel de vento, que é o que temos hoje, né? Crime de opinião. Isso é da maior gravidade. Eu acho que vão estar brincando ainda mais com fogo. Agora, eu não sei como é que vai acabar a história toda. Já esticaram a corda até o limite. O presidente falou. Esticar a corda, um exemplo, é o TSE julgar a chapa. É verdade, Emílio, mas já esticaram a corda em vários outros aspectos. E talvez a corda vá arrebentar. E vá arrebentar por culpa, não do governo, não do presidente, não do ministro Weintraub, né? Que chamou de vagabundo os ministros do Supremo, né? Que é a opinião de milhões de brasileiros. Vai arrebentar, talvez se arrebentar, porque a própria turma do establishment está, cada vez, cada dia que passa, avançando mais. E não está preocupada com esse clima, né? Está tentando ver até onde consegue ir. E querem, talvez eles desejem uma reação de ruptura institucional do próprio presidente, né? Que aí eles vão poder justificar. Está vendo? Eu estava com a razão. Era essa a pergunta que eu ia fazer agora, porque o STF, todo mundo está falando. Tudo que eles fazem lá, ninguém segura eles. E era isso que eu ia te perguntar. Você acha que eles fazem isso com o governo? Eles ficam provocando o governo nesse sentido, para depois justificar, porque tem aquela declaração do cabo e um soldado, né? E você acha que eles seguiriam essa linha ou não? Mas isso não é inabilidade do presidente, da equipe do presidente? Não, toda essa treta. Porque não é o Bolsonaro, ou o Bolsonaro é um santo e o... Não, não é, mas então, mas essa é a pergunta. É o jogo de santo. Você acha que é uma provocação para se caso... O Bolsonaro não é um santo, o Morgado está certo na colocação, na minha opinião, e o Emílio também está certo em lembrar que, obviamente, o Bolsonaro não é um santo. E o próprio Morgado deu o exemplo aí da história do cabo e o soldado. Ou seja, existem declarações, arroubos, muitas vezes, que podem ser interpretados como golpistas de bolsonaristas. Sim. E eu sempre falei o seguinte, para analisar um governo desse, assim como o Trump aqui nos Estados Unidos, é fundamental separar a retórica de ação de governo. A retórica, muitas vezes, é inflamada e faz parte desse jogo, desse cabo de guerra, nesse âmbito aí de militância, engajamento, de apoio e tudo mais. Faz parte. Eles também esticam a corda no gogó, no linguajar. Agora, as ações de governo não são golpistas, enquanto que as ações do Supremo estão parecendo golpistas. A gente vê nas prisões, né? Claro. Porque é o... É um caso de prisão política. É, exatamente. Se não apresentarem provas de crime, é um caso de prisão política. Então, sim, o Morgado, na minha opinião, estão provocando e talvez estejam torcendo, sim, para uma reação ensandecida do presidente ou de base aliada do governo, né? Para poder justificar de vez que havia uma tal ameaça fascista, que hoje é só imaginário. E quem segura essa turma, hein? Porque, né, todo mundo... É o que a turma vem se perguntando. Quem segura essa turma que vem tomando essas decisões, prisões e tudo mais? Essa é a pergunta de um milhão. Agora, o grande problema que eu vejo é que boa parte da imprensa e dos supostos liberais que deveriam estar preocupados com esse clima de esgarçamento institucional estão fazendo vista grossa, quando não apoiando o arbítrio do Supremo, porque o alvo é o Bolsonaro e seus apoiadores. Nós temos editoriais do Estadão, da Folha, do Globo, artigos, tudo isso aplaudindo esse tipo de conduta e gente ignorando, fechando os olhos para até mesmo esse entulho autoritário. Veja, eu usei esse termo, não é um termo criado por mim. Todos os juristas falavam que essa lei de segurança nacional era um entulho autoritário e a preocupação é que um governo como o Bolsonaro fosse usar isso contra o MST, contra grupos invasores, o Antifa, terroristas. E o próprio Moro se pronunciou contra essa possibilidade. Agora usam contra a Sarah Winter, que comanda um grupo que não é de 300, mas de 30 gatos pingados, que não ameaçam nem... Enfim, não ameaçam nada. É fraco, é fraco. É, não ameaça nada. E aí, de repente, eles usam a lei de segurança nacional para isso. É óbvio que é para intimidar, é óbvio que é para dar um recado. E ela está sendo usada como bode expiatório, como um espantalho. Querem colar a peixa em todo aquele que defende o governo ou que não compactua com o arbítrio do Supremo e com a postura de boa parte da mídia, como se fosse um extremista malucão como a Sarah Winter. Então, isso aí é um jogo muito pérfido, muito sujo, que vem sendo jogado por muitos do establishment, do suposto liberalismo e da imprensa. É. E é ruim para o Brasil, né? Estamos na mão do careca, né? Só preta. Não falamos do mal. Careca manda. Estamos na mão do careca. Professor Olavo. Já é. Careca é o Kizar. Não tem jeito. Kizar. Eu avisei, pô. O cabelo soldado aí, pô. Manda prender e manda soltar. Na hora que eu usar o cabelo soldado, vocês vão ver. Você vai pagar o professor Olavo. Você vai ver, pô. Prenderam lá a Sarah Winter, lá. É brincadeira sadia, pô. Você acha que eu vou fazer isso? O Gengiva prenderam lá? Fazer isso não, pô. Tem um amigo Gengiva? Não, ainda não. Ainda não. Mas eu avisei, pô. Professor Olavo estava pagando o processo. Muito bem. Ô, Constantino, você está brigando muito aí no Twitter ou não? Tá cacete. Ou está mais calmo? Eu nunca brigo. Você briga. Briga assim. Eu não crio treta, não arrumo polêmica. Eu sou um cara tranquilo, sempre gentil com o meu detrativo. Não, senhor. Não, senhor. O senhor arruma briga com todo mundo. É o futuro Bolsonaro. E outra coisa. Você pensa que passa batido ou não passa? Fala que tem mais seguidores do que eu. Queria diminuir a minha condição. Mas pelo menos eu li Euclides da Cunha. Coisa que o senhor não fez. Você não está na treta do Kennedy Alencar com o Luciano Huck. Essa você não entendeu. Sério? Você não viu? O Kennedy Alencar chamou o Luciano Huck de canalha. Sério? Eita, brincadeira. Da Globo para a Globo. Olha aí. Você não está nessa treta? Não, nessa eu não me meti não. Mas eu me meti numa com aquela... Anitta. Anitta e Ludmilla. Com quem? É com a Anitta. Com a Anitta e a Ludmilla. E com a Ludmilla? Não, não. A Gabriela... Prio. Prio. Prio? Prio. Quem é a Gabriela Prio? Da CNN. É aquela do Caio Coppola que fica... Tem de Gramsci para lá. Exatamente. Só comunista na lista. Só comunista. E o PC Siqueira. Cadernetas do Cárcere Constantino. Isso mostra que no Brasil tem o salvo conduto. A esquerda pode tudo. Eu nem sabia quem era a PC Siqueira, para falar a verdade. Eu confesso minha ignorância. Não acompanhava nada. Mas é curioso que o Joaquim Teixeira, personagem de humor, já brincou, né? Que ele apagou a postagem para não ser preso por fake news. Quando ele falava que era inocente. Sim. Porque pedofilia não dá prisão no Brasil, talvez. Fake news, sim. Mas fake news dá. Não é boa. É, é complicado. É complicado, mas vambora. Vamos seguindo. Segui o bonde. Constantino, você sabe que aqui você é um cara que a gente gosta muito da sua colocação. E, porra, você sempre é convidado aqui. Eu sei que você dá mó... É um prazer sempre, amigo. Eu só não gosto do professor, mas são óbvio. Eu sei que você dá mó colher de chá aqui, que você tem um monte de trabalho para fazer. Já não vem com gracinha. Tem o supino. Obrigado aí pela participação. E cuidado na academia aí, hein? É. Cuidado com a rosca invertida. Cuidado com a rosca direta aí. Muito bem. Vamos fazer um break agora, Adelari? É isso? Então, Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, dando uma lincelada. Constantino tem um pensamento... Tem. O quê? Tem. Tem um pensamento o quê? Paninho? Não, ele tem um pensamento... Economista, né? É. Quem foi, professor? Eu sei que você não gosta dele. É um pensamento de ginásiano, né? Mas tudo bem. Tá bravo com o Bolsonaro, professor? Mas eu falo desde o início, despreparado, e vocês não acreditavam... Preparado é o senhor. Lógico que eu sou. O senhor que é o preparado. Se juntassem todos os presidentes, não dava um vila. Ah, pelo amor de Deus. Eu disse isso aqui e tal. Ah, seu candidato então, pô. Não, senhor. O senhor é completamente inépto e trabalha tarde. É um mandrião. O senhor é um mandrião. Mandrião. Não sabe nem o que é mandrião. Eu não sei. O que é mandrião? Mandrião é preguiçoso. É o que te pergunto. É preguiçoso, não trabalha. Você tá inventando isso aí, pô. Não, senhor. Você tá inventando palavra aí. É o presidente mandrião. É o presidente mandrião. Você tá inventando palavra aí pra me desqualificar, tá ok? Não sabe nem o vocabulário da língua pátria. É um antirepublicano, é horrível, é inépto. E a equipe, a turma dele é o quê? Totalmente ineficiente. Um bando de ignorantes que nunca leu. Euclides Acunha não sabe nem quem é Camões. É impressionante, nunca leu nada. Camões é uma cama grande. E se jogar lá no sapo bembo, não voltar pra casa. E o Luciano Huck. O Luciano Huck é outro também, né? Pousa de bonitinho. Mas eu quero ver as propostas. Não me interessa quem seja. Eu quero ver as propostas na mesa de escritas com ortografia perfeita em Itália. Que eu leio em um dia, porque eu acordo às 5 da manhã, leio todos os jornais e depois eu me apresento em Itália com o preparado. Tomando um vinho. Saudade do professor. Muito bem. Vamos fazer o break agora. Vamos falar com o Zebalos? O Zebalos, nós vamos falar com o Zebalos. Porque tem um medicamento de Oxford e o Zebalos no início da pandemia já tinha esse tratamento. Cantou a bola antes. E cantou a bola antes aqui. Olha o Zebalos lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Bela varanda. O Julio Iglesias da medicina. E a gente tava falando. Exatamente. O Julio Iglesias brasileiro. A gente tava falando. Então daqui a pouquinho a gente volta. E hoje também o doutor Edmilson vai falar da pandemia também. Então a gente volta já já falando aqui desse tratamento. Depois do break. Tá, 7h37. Tá, 7h37.